Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no Boreleão para mais um Giro BL trazendo as notícias do nosso querido Fortaleza Esporte Clube nessa terça-feira dia 29 de janeiro após o empate em casa por 0x0 diante do CSA na Arena Castelão. E meus amiguinhos, antes de mais nada quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball o melhor aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular, o aplicativo sobre futebol mais baixado do planeta com mais de 20 milhões de downloads, é completo, tem mercado nacional, mercado internacional, notícias, vídeos, enfim ele tem para Android e para iOS, é só você ir lá na sua loja de aplicativo, digitar OneFootball, fazer o download que é completo, você recebe notificação em tempo real ou você pode também baixar, fazer o download pelo link que está aqui na descrição desse vídeo, os caras estão fechados com BL, vamos fechar com eles também OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular, corre lá! Também quero pedir tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho quero convidar você a se inscrever no Boreleão caso ainda não seja inscrito e deixar a tua opinião nos comentários a respeito das notícias trazidas aqui a primeira notícia de hoje tem a ver ainda com a partida diante do CSA já tem pós-jogo no ar, tem novidades, depois do empate, enfim, todo o nosso conteúdo aqui no Boreleão você pode conferir, mas ficou faltando uma informação sobre a partida de ontem o jogo já teve alguns problemas porque foi adiado, teve que mudar toda a logística e foi o primeiro jogo com o Fortaleza administrando a Arena Castelão não teve nenhuma empresa terceirizada, o governo do estado está de novo com a Arena Castelão sendo dele digamos assim, acabou o consórcio com a Lu Arenas, o Fortaleza gerenciou por isso atrasou ali na contagem de ingressos, borderou e blá 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 enfim, na tarde dessa terça-feira foi divulgado público pagante de 19 mil pessoas um belíssimo público para uma segunda-feira, para um jogo adiado a gente sabe que se fosse no domingo daria muito mais, daria acima dos 25 mil arrisco eu porque muitos sócios deixaram de ir muita gente comprou ingresso e não pôde ir para a partida na segunda-feira porque trabalhava, tinha aula e tal mas não tem problema, se você ainda está com seu ingresso e não conseguiu ir para a partida você pode ir até o PC ou alguma loja, dar uma ligada para você ser ressarcido você não vai sair no prejuízo infelizmente quem vai sair é o Fortaleza por conta de toda a malha aérea deficitária aqui do Brasil mas enfim, vamos seguir com as notícias como eu falei, o Fortaleza já se apresentou hoje no CT Ribama Bizerra quem jogou os 90 minutos diante do CSA fez um treino regenerativo os demais treinaram com bola, treinamento físico, técnico, tático como o técnico de Agostinho gosta de fazer, sempre com a bola, com atividades novas e tal o time já se movimentou, já trabalhou porque hoje já era para ser, para treinar todo o grupo na segunda era para ser a folga para o grupo e na terça já era para começar os trabalhos visando a partida diante do Botafogo da Paraíba no próximo sábado, às 16h notícia também porque essa partida vai ser transmitida pela TV Jangadeiro o SBT aqui do nosso estado além do Live FC, que é o streaming da Copa do Nordeste o streaming da Liga do Nordeste Fortaleza aí, passando na TV aberta no sábado e para o sábado, o técnico de Agostinho poderá contar com o reforço do Gabriel Dias o volante Gabriel Dias teve finalmente hoje seu nome publicado no BID ele que chega do Internacional com um contrato de dois anos ele era um pedido do técnico de Agostinho Fortaleza persistiu nas negociações teve um momento que o Fortaleza acreditava que ele não viria mais conseguiu fazer essa negociação é um jogador que o técnico de Agostinho enche de elogios um jogador que, ao meu ver, chega para brigar de verdade no time titular porque o técnico de Agostinho já falou em algumas entrevistas que conta com o jogador vamos esperar aí, já que agora ele já pode estrear diante do Botafogo da Paraíba vamos esperar aí saber se o técnico de Agostinho utilizará ele como titular já o que eu acho bem difícil ou se ele inicia no banco como é assim que o Rogério faz quem chega, vai para o final da fila vai conquistando seu espaço e é assim que tem que ser para não perder o grupo enfim, essas foram as notícias dessa terça-feira, dia 29 de janeiro se você ainda não curtiu o vídeo deixa a tua curtida, teu like, teu joinha compartilha, se inscreve um abraço e... valeu! valeu! valeu!